VINAMÍDIA Vamos agora dar início ao momento cultural com dois dos nossos convidados que já aí estão Eram supostos serem três, mas só aqui temos o Miguel e também o Guelmo Cruz Guelmo Cruz Como é que estás, meu irmão? Tudo bem Não, ele já teve... Ô Miguel Ô meninas, aqui o Igor está a esquecer de vocês porque este é o Março Mulher Faça um barulho! Mas ô Miguel, Miguel, Miguel Porquê que tu gostas sempre de chocar comigo, Miguel? Quem é que te disse que eu esqueci-me das senhoras? E eu fiz isso porque o teu amigo já chegou Já vamos a vacalhar, já sei Está a cheirar a Lisboa, ele É, eu vi ele com Banga e tal, ele é o príncipe do Semba Este Jomo arranjou um problema Quem arranjou o problema? É o Jomo Fortunato O Jomo Fortunato arranjou o problema? Deu o título de príncipe do Semba ao Editussa O Editussa foi à casa do mais velho Bonga A bater a porta para pedir para fazerem uma música Que era uma participação O Bonga disse, ô menino Ele disse, ele está a avisar o contabão Daqui o príncipe do Semba Fora daqui! Semba não tem príncipe, não tem reinado O Bonga correu com o Editussa Correu com o Editussa Porque agora eu não sou príncipe Agora não é príncipe Ele e o Jomo se acertaram para falar de maneira diferente Quem falhou foi o Jomo Fortunato Enquanto ministro vai dizer que ele é o príncipe do Semba Mas quem é o Editussa no Semba? Eu que já estou aqui há muito tempo Cantava rap, imitava um gol Mas já está a brincar E você avisá-lo ao teu amigo Cuidado Mas se o Semba tivesse de ter um príncipe Para ti, quem seria? Mas a pessoa, então toda a gente faz Eles biforcam Eles estão a fazer um trabalho Para promover o Semba em conjunto Você vai arranjar um príncipe Não vai arranjar problema Pergunta do Gilman Eu estou a perguntar a ti Você começou essa conversa Eu comecei essa conversa Porque há este Semba Que é feito desde a época colonial Época colonial Quem é para ti, Miguel, o príncipe do Semba? Não tem príncipe do Semba Não tem, não é? Tem Semba E também acho que nós devemos retirar este título Porque em Portugal está registrado em nome de alguém Este Semba O Semba está registrado em nome de alguém Quem é esse alguém? O Cuduro também está registrado em nome de alguma pessoa Não vou falar hoje aqui para não dizer que o Miguel gosta de arranjar problemas Porque mal falo aqui Sai para o público e com dois segundos de vídeo Cuidado, eu sei, hein? Qualquer dia eu vou explicar Quem é que se vai fazer isso aqui Ó, já sabes quem está a fazer? Claro Já sei, mas não vou explicar hoje Está bem Próxima semana Mas vou contar as... Hã? Próxima semana Não, para isso tenho que contar uma história Agora pergunta aí Tudo bem? Estás assim bem calmo? Porquê? Não, é tudo tranquilo Estou a ouvir, Miguel Estás a ouvir? Estou a ouvir, Miguel Neto Estou tranquilo O Miguel abatendo é de tu Do nada, Miguel Estou tranquilo Príncipe do Semba? Mas é preciso que se respeite o nome do Edi Tussa na continuidade do Semba Ah, isso sim Isso é verdade É preciso que se respeite o Edi Tussa na continuidade, pelo trabalho Sim, pelo trabalho que ele fez Como intérprete e reintérprete O Edi tem feito um trabalho de se tirar o chapéu Na preservação do Semba É dos poucos jovens que se assume como Sembista, de facto Hoje já Isto é bom Era rapper É normal as pessoas transitarem Mas ele transita... É normal Não teve sucesso no rap Não teve sucesso no Semba Ainda bem que ele foi inteligente o suficiente E mudou E ser rapper não é qualquer... Não é condenado Agora, no tempo em que o Edi Tussa era rapper O grupo dele também era dos melhores rappers da atualidade naquela altura Não, não fala isso Na altura tinha o SSB O grupo dele era dos melhores grupos Então o Oswar Anteby era um dos melhores Então, mas aí não quero o SSB e não ficar conhecido Era somente conhecido Ok Era na altura o Oswar... Miguel, deixa eu só também falar Não, espera, Miguel, você já falou Espera, vamos indo ao fim Agora, nós não podemos estar aqui... Não, mas é rápido, é rápido, é rápido Miguel, nós não podemos estar aqui a conturbar... Não, não, não é de gladear É para agostar das meias Como é que eu posso dizer isto? Ajuda-me aí, Igor Pois é A confundir as pessoas Em relação àquilo que é a história da nossa música Falar de hip-hop em Angola Não falar dos Oswar Anteby Pode ser até condenável É pecado Porque Os Oswar Anteby Mas plagiavam, não é? Eles plagiavam Eles plagiavam também Naquela época eram dos maiores grupos Era dos mais sonantes Mais sonantes grupos da hip-hop Era dos mais sonantes E também plagiavam Atenção, não é? Isto é outra coisa Estou a ser franco, não é? Isto é outra coisa Estamos a falar do Anteby, SSP Como rapper O SSP era o primeiro grupo Sim, falar do SSP E eles imitavam o SSP Falaste do Anteby Falaste do Wonderful One Wonderful One Falar do Esquadrão 8 Falar... Sim, sim, sim A raiz do rap nacional é essa? Sim, falar do Darm Squad Portanto, é uma evolução É uma história Não, tem-se respeitar os artistas Fazer o par É uma história Até porque E o Jor Anteby O Eddie Tussa Neste particular Faz parte da história do hip-hop Portanto, de forma inteligente Que não é proibitivo Ele é livre Como artista Ele tem esta voz Tem a liberdade Migrou De um estilo para o outro E quer ser agora Príncipe do SEMBA? Não, não tem tempo Por amor de Deus Faz sucesso no SEMBA O Jor Loco Mesmo que fosse Isto é uma atribuição própria Agora tem que ter condições Para alimentar Sustentar isso Portanto Miguel, quando disse O Cristiano Ronaldo Ele diz que é o melhor E todos os anos Ele prova que é mesmo o melhor O próprio Miguel A nível de radiojornalismo Ele diz que é o melhor Radialista do país Tu dizes isso, Miguel Ele é que diz isso Não tem adversário Ele é que diz isso Eu sou o Miguel Mas Miguel, tu dizes Que és o melhor radialista do país Não, eu não sou radialista É só a comunicação social Porque tem um livro Tem um... Ele é que está a dizer isso Agora acaba as pessoas Na sua frente Na sua frente Miguel, Miguel, Miguel Eu ouvi, eu ouvi Aprendi isto com um senhor Que por acaso é escritor E docente universitário Isto não é para ti Obviamente É só para despertar aqui Algumas mentes Algumas pessoas Não é porque tu fazes 20 ou 30 anos Uma coisa Que tu continuas A ser o melhor A ser o melhor Ou habilitado a fazer Habilitado Não, eu sou habilitado A fazer rádio E televisão E prova disso A TV Zimbo Viu com O especial Coduro Só fiz três E veem outros aí Cuidado Rádio 40 anos Não posso ter adversário Miguel Não é porque tu fazes 20 Está na minha responsabilidade Miguel Não é porque tu fazes 20, 30 anos Uma coisa Que tu continuas Habilitado a fazer Desde que Desde que Tu te reinventes Desde que não fiques No tempo E eu não fiquei no tempo Não disse que tu ficaste Pergunta o que eu me fiz aqui Só posso dizer Miguel Miguel Gostei das meias Gostei das meias Eu também gostei As meias Top E sabe porque ele não disse Que gostou Ele disse Não, eu estava a dizer agora A semana passada Ele elogiou-me Pelo cinto Pelo cinto Agora porque Eu não elogiaste o amigo Porque ele já chegou O teu chapéu O teu chapéu Gosto mais do teu chapéu Miguel Já sei que tu não foste Do show da Ana Joyce No clube S Aí eu não vi nada Sobre a Ana Joyce Eu não disse Tu não fostes Já queres perguntar Só o Guilmo Está bem fácil então Guilmo Fala Fala sobre o show da Ana Joyce No clube S Olha Foi mais um grande show A Ana Joyce Continua De facto Uma senhora De si mesma De ponto de vista Do canto Um show Com os níveis Muito altos Uma organização De se tirar do chapéu E aqui Felicitar O Rui Silva Pelo facto De ter caprichado Neste espetáculo De Ana Joyce Mais de 1500 pessoas Estiveram no clube S Mais de 1500 pessoas Sim Eu por acaso Sempre tive esta curiosidade Guilmo Desculpa Mas tem mesmo que fazer desta pergunta Tu sabes mais ou menos Qual é a capacidade do clube S Olha dependendo da disposição Porque o Rui vai sempre fazendo Modificações Alterações Sim sim Alterações em função Da aceitação do espetáculo Ok O clube S Pode pôr 3000 pessoas Pode pôr até 3000 pessoas O show de Ana Joyce Só de pessoas sentadas Estava cheio Olha isto De pessoas sentadas Com buffet Foram acima de 800 pessoas Mais as pessoas que ficaram de pé A plateia E ele desta vez Deve que pôr arquibancadas Ok Portanto Ana Joyce está com uma qualidade Do extrema Excelente Um canto bastante controlado Do princípio ao fim O público bastante interativo Com as músicas de Ana Joyce Penso que veio pronta para Estar onde esteve sempre Antes de ter ficado Um pouco parada Antes deste interregno Do interregno Portanto Foi um espetáculo De se tirar o chapéu Um espetáculo muito arrepiante Gostei muito de ver A Ana Joyce já está numa fase Guelmo Nós podemos aqui assumir Que a Ana Joyce Já consagrou-se Assim Um dos grandes nomes Da nossa música Já se pode afirmar isso? Sim Categoricamente Dez anos de Ana Joyce Já é um dos grandes nomes Da música angolana? É um grande nome da música angolana No feminino É das melhores que nós temos E os factos não mentem São dez anos de carreira Bem feitos Ok? Respeitando etapas Desde que começou Com ação Ralf O LS Republicano E tudo mais Portanto Já teve no princípio da carreira Dificuldades Como todos Mas foi persistente Uma artista bastante Revoliente Venceu E muito honesta Na forma como Vai se comunicando Com o seu público Histórico Ana Joyce Foi a primeira artista angolana A fazer um espetáculo Em nome próprio Em Lisboa Portugal Que é a nossa maior praça De ponto de vista Da expansão E não fez numa sala pequena Foi no Coliseu Dos recreios Portanto É uma artista Que devemos respeitar E vai fazer o BIS Agora Em junho Dia 29 Por conta Da celebração Dos dez anos de carreira E mais uma turnê Que ela faz Tu tens uma Uma excelente relação Com a Ana Joyce Eu conheço a Ana Joyce Mas não sou amigo dela Tu estás muito mais ligado A ela E a outros Tantos artistas Como é que ela está De saúde Que é um Porque Hoje em dia As pessoas Vão se questionando Muito Não se sabe Ao certo O que é que a Ana Joyce Tem Não é Por que é que ela Volta e meia Tem esses intervalos O que é que se passa Exatamente com a Ana Joyce Para que ela Tenha de fazer Algumas paragens Algumas Algumas pausas Aí no Na sua agenda De shows Vais responder isso Daqui a bocado Miguel Vais falar também Eu sei E é bem feito É bem feito Você perguntar Ao amigo E não sabe Quem sabe sou eu Miguel Miguel Eu me mantenho a diplomacia E vamos para o intervalo É hora Miguel Mas estás assim Ô Miguel És o meu irmão É meu irmão Mas estás assim Porque é o Miguel Estamos no ar Miguel Ah ok Já voltamos Voltamos para mais uma parte Obrigado Olha É um próprio Não Você dirigiu a mim Agora não posso deixar Dirigiu a mim Eu tenho falado a Joyce também Sim A Joyce Como disse uma vez aqui E as pessoas confirmam Ela própria confirma Eu fui o apresentador Do primeiro EP dela Primeiro Você disse que foi Que são 10 anos Então foi em 2014 Ou 2013 Nesse caso E ela aí Mostrou-me ser já A cantora que é hoje Ela não mudou nada Enquanto algumas cantoras Mudaram a forma de cantar O estilo Outras pessoas também o fizeram A nossa Ana Joyce Que é uma figura de renome A ter em conta Não mudou nada Ela é igual a si própria O que é que ela fez? Amadureceu com o palco Ganhou experiência nisso E nós temos que continuar A acreditar nos nossos cantores Para essa evolução E para tornar 2024 Como nós já falamos aqui Alguma vez Um ano de cultura Porque os nossos cantores Precisam de espaço Precisam de ter liberdade Como artistas Eles próprios Vão evoluir Por exemplo Eu tenho aqui um caso Que não vai ser chamado Com certeza Para repudiar Há dias houve No Palácio de Ferro O Luimbe Plagued Luimbe Plagued É o show De guitarras E estava o O Teddi O Boto O Mário Gomes O Isaú Batista E o Texas O Texas Mas o Simons Não estava lá Mas o Simons Não toca O Simons Mancini Não toca Não Massini Mancini Simons Mancini Porque o Mancini É que é italiano Este é É O Mancini é o italiano Eu acho Miguel Eu acho 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 que Nesta questão Que o Miguel levanta É que eles vão fazer Vão fazer Porque é pela ausência Do Simons Sim porque Aquilo foi um show De guitarristas E eu condeno E às vezes não é culpa Também dos guitarristas De organização Eu acho que é a primeira Não, não, não A questão Mas eu estou a dizer É show de guitarristas O Simons O Simons Não aparece Porque só quer tocar em casa Mas o Simons Não tem aparecido O Igor está a levantar Uma questão muito importante Muitas das vezes Quando acontecem Esses conceitos Nem todos os artistas Estão disponíveis Pode ser uma possibilidade Há uma incompatibilidade Na agenda O que eu acho O que eu acho Nesta em particular Acredito que a produção Vai fazer várias edições Ok? De guitarras? De guitarras Acredito Porque a não ser assim A não ser assim Com várias edições E tem mais guitarristas bons Para meter o Simons? Não, nós temos Nós temos muitos guitarristas Nesse país Bons guitarristas A não ser assim A não ser assim Acredito que não Vão fazer edições O Simons Por exemplo E outros E outros guitarristas Por exemplo É um que eu chamo Chamou a vista O Quintino Por exemplo Nós não vimos lá o Quintino O Quintino é ritmista? Sim, mas serve Ah, também Tem uns minutos novos Que estão com muito talento Uns minutos estão lá O Texas, por exemplo O Texas, por exemplo Faz solo e ritmo Ok? Ok Qualquer um dos dois São guitarristas Então eu acho que a produção A produção vai fazer outras edições É rapidinho Deixa eu dizer Enquanto o Texas Faz solo e ritmo O Simons Faz ritmo e solo No mesmo momento Que ele toca Ele toca com solo e ritmo É igual ao Texas O Simons O Texas faz isso O Simons O Simons O Simons O Simons é assim É um caso a parte Nós sabemos disso É dos melhores Durante algum tempo Foi considerado o melhor Não é? E não vamos estar aqui A misturar as coisas A misturar Então o Teddy Sing Você viu o Teddy Sing Eu vi o Teddy Sing Em 1976 A tocar com o Matadid Mário Atenção Aquela guitarra Do Matadid Mário As músicas do Matadid Mário Buana que toco São de Teddy Sing Eu não sei Se o Simons é melhor que ele Não sei Cuidado E agora Será que o Simons Não foi por receio Do Teddy? Mas tu estás Miguel Pode também ser de seios Não, não é receio Acho que não Os craques também Depois fogem os outros Também pode acontecer Cada um tem o seu tempo Vamos saber Eu vou saber Eu sei que no tempo Do Simons Ele era considerado o melhor Até agora Continua a ser um bom instrumentista Ok Vamos fazer Vamos falar sobre A música feita Atualmente no nosso país Música descartável Música descartável Aquela música Aliás Vocês é que vão me definir Vocês é que vão me dizer É melhor deixar com o Senão depois vai ser mal interpretado Então quero ouvir-te Quero ouvir-te Vou começar por ti Não, vou ser mal interpretado É melhor falar o O que é o bala Miguel Mas tu estás aqui também para falar Miguel Música descartável No mercado nacional Como é que tu descreves A música descartável O que é uma música descartável Diz-me Miguel Vamos começar As músicas A maior parte das músicas A maior parte das músicas Que estão no século 21 Terceiro milênio Não são masterizadas Não são masterizadas E têm masterização E têm misturadas Misturadas Muitas delas foram para a rádio Sem isso É uma música descartável Uma música não perfeita Não acabada Não obedeceu os padrões todos Claro Algumas iam ser masterizadas E misturadas em Portugal Sim Outras em França Outras em França Depois aqui dentro Na Vial Do Vítor Almeida Começaram a fazer alguma coisa Parece que havia ali Um sul-africano Que começou a fazer Mas agora Música descartáveis Não creio que haja muitas hoje Já não haja muitas Creio que nos últimos anos Nos últimos 5 anos Não há muitas Achas que não há muitas músicas Descartáveis nos últimos anos A menos que sejam coduristas As do coduro São descartáveis Porque não são masterizadas Mas A boa parte Isto terá só a ver Com a masterização Produção Ou também o conteúdo A mensagem Não Também às vezes Não é por aí ainda A música com a mensagem Não tem nada a ver Tem a ver com a forma Que é feita Só com sintetizador Então se a música For bem feita Não importa a mensagem Não é descartável Não Mensagem Depende Para ti Já mudaste assim Da mesma opinião Não Porque eu entendo Que não existam Música descartáveis Para ti não tem música descartável Música é música Depois vamos encontrar Muitas teorias A dizer Porque há as grandes músicas Por exemplo Que as pessoas acham Grandes músicas De grandes artistas Que do ponto de vista Da conclusão Também não tem nada Ok As músicas Nesta perspectiva Que disse o Miguel Que se gravaram Na 7 e 1 Da Rádio Santa Angola Naquela altura Nem todas Tiveram a possibilidade De serem masterizadas E misturadas Também ainda o fizeram Ok Hoje nós temos músicas Que tocam Ok Tu dizes Música é música Não importa o conteúdo Agora Não Arte é arte Cada um tem a sua forma De fazer a arte E quem consagra a arte É o público Que consome Ok Aquelas músicas Muito mais elaboradas Do ponto de vista Do teste Do ponto de vista Da própria construção Técnica E essa aqui Não tem saída Essa não tem saída Porque as pessoas Não consomem O público não consome Há quem faça o duro Há quem faça a música Por exemplo Para os próprios Para os artistas Qual é a música Com mais saída Neste momento No nosso país É muito difícil O género Dizer Mas eu vou dizer Aqui duas Estilos de música Que sempre foram Das mais consumidas No nosso país Que é o semba E a kizomba E são as mais rentáveis Até hoje O semba e a kizomba Só que depois Tu tens os subgêneros Por exemplo Como o Garozuk Que a nova geração Tem saída a fazer Está a fugir do Kudu Que vai e venda Não Kuduro Estão a fugir do Kuduro O Garozuk Não vale a pena ver O Kuduro não é rentável Miguel Neto Não, não é rentável Eu estou a falar A nível de música O Kuduro pode ser Um estilo Com muita popularidade Mas do ponto de vista Do income Do ponto de vista De receitas Do retorno Do retorno Tu não tens um Kudurista Em Angola Não tens Com exceção Ao Prato Show Que já tem cachês Acima de 2 milhões De coasas Mas muito Dificilmente Ele recebe estes valores O Skrull então Não são 2 milhões De coasas O Skrull não está A cobrar 2 milhões Mas tu tens Todos os indivíduos Que fazem Que fazem Kizomba Que estão a bater Ou Kizomba O Garazuc Os cachês São acima de 3 milhões De coasas O Skrull não está A cobrar 2 milhões Não acredito muito Que esteja em Angola Não acredito Não sei Mas não acredito É porque não tem Indústria musical Porque o que é que acontece Em Angola As pessoas vivem Os músicos vivem Muito de festas privadas Então para ti Vivem de casamentos Vivem de fecha de aniversários De batizados Não sei o que Porque os concertos Como tal Calma, calma Guilmo Calma Diz aí uma coisa interessante E eu por acaso Este fim de semana Falei sobre isso Com o Nino Republicano Tivemos uma conversa Uma conversa De que? 20 minutos Falámos sobre várias coisas E uma das coisas Que falámos Foi sobre isto Hoje em dia Os cantores angolanos Vivem de que Guilmo? Os artistas angolanos Na grande maioria deles Vivem de festas privadas Casamentos Batizados Aniversários E mais coisas Comemorativas A nível do âmbito familiar Ok Porque os espetáculos comerciais São muito difíceis Não há Para toda a gente Não há indústria musical Não há É um espetáculo ou outro Na primeira vez aceitou Ok Não, isto não quer dizer Que não existe a indústria Existe a nossa indústria Não existe a indústria nenhuma Da nossa realidade Da nossa dimensão Por exemplo A Rihanna Só para explicar ao Miguel Neto A indústria funciona assim Lá e cá Só que O modo dos operandos É diferente Ok A Rihanna foi num aniversário De um Aniversário não Num casamento De uma filha Do maior empresário indiano Recebeu Quase 6 milhões De dólares Ok Para ir cantar Portanto Aqui em Angola Sendo que lá Dos Estados Unidos De América Em festas privadas O caché é mais alto Porque é luxo Eles compreendem assim Nós Quando nossos artistas São chamados Para cantar em festas privadas Quer seja Casamento Aniversário Ou batizados Quem contrata Pede mais baixo Porque não Isso são casamentos Só quero 3 músicas Não É luxo E os nossos artistas Submetem-se Aos cachés baixos Dos casamentos Ou outras festas privadas Do âmbito familiar Porque não têm palcos Comerciais Porque não têm Sim Porque não têm A Rihanna vai lá Vai satisfazer um capricho E cobra caro Os artistas angolanos Ela não precisa De ir cantar Um casamento Para sustentar Deixa eu vir A frase Deixa eu fechar a frase A Rihanna Não precisa De ir cantar A um casamento Para se sustentar Por isso o caché É muito alto Pois Há artistas nossos Que precisam Têm de rezar Que muita gente se case Que muitos façam anos Para ter alguma coisa Para ter arroz Com feijão Na mesa E não são poucos Os artistas Tu dizes Exatamente Guelmo Os artistas angolanos Na grande maioria Não estão a passar Por uma fase boa Não Não estão O mercado está difícil Muito difícil Nós temos tanto Não há mercado Com alguma sistematização Não há mercado Miguel Com alguma sistematização Não é feito para ele Nós temos tanto Não isto Eu não gosto disso Miguel Nós temos que trabalhar Temos de falar mais De nossos artistas Para que tenham palco Ô Igor Nós temos tanto Estamos a fazer aqui Temos tanto 10 a 15 artistas Que têm a sistematização De apresentações regulares Em palcos comerciais Tudo o resto Não tem shows Não há shows Atenção Telespectador Os nossos artistas Não estão a passar Por uma fase Nada fácil Não há shows Não há shows Assim agora Uma anguirra Como a gente Mas eu queria dizer A vocês os dois Já agora Que vai fazer a pergunta Sim Que o Chris Brown É milionário Desde os 15 anos de idade Chris Brown Porque tem indústria musical A Rihanna É milionária Não sei Por causa Ela É atualmente a cantora Mais rica da América Não é? Não, não 10 cantoras A cantora da América Continua a ser a Beyoncé Não é? Eu ouvi Que ela foi a primeira cantora A atingir a marca Espera A primeira A atingir a marca De um bi Se ela foi a primeira A atingir a marca De um bi É a mais rica A não ser que tenha havido Uma atualização agora Mas A última atualização A atualização da Forbes Era Beyoncé Você deve estar a misturar Com o dinheiro também Do Jay-Z Não, o dinheiro dela Não sou a parte Mas pronto Isso é para dizer Que a menina A menina Beyoncé Rihanna Saiu como essas meninas Estão aqui Dos Barbados Para os Estados Unidos Da América Como elas estão Com pouco dinheiro Foi O talento Lhe fez bilionária Está bem No meio delas também Ainda por cima No mês de Março Pode haver uma cantora Com esse propósito Essa sorte Aliás, nós já encontramos Aqui uma Então está a ver Já encontramos aqui uma Menina Quem está a falar Para vocês sou eu Esforcem-se E vão ganhar dinheiro Lá fora também É possível E ela é rainha Ela é rainha É melhor aqui Não, então se vocês Estão a dizer Que os cantores Não têm dinheiro Estão a dizer Que não têm espetáculo É claro Olha Não achou-se De música Mas achou-se teatro Teatro Pai José E nós precisamos E nós precisamos De falar Do teatro Porque o teatro Tem aqui toda uma importância Naquilo que é O processo De formação Da nossa sociedade Que é algo Que nós não podemos Deixar de lado É verdade que o teatro Também muda consciências E felizmente Nos últimos Nos últimos anos Nos últimos anos Bem mesmo aqui Já nos anos 2000 E as pessoas Voltaram Às salas De teatro Aconteceu No passado Fim de semana Dois shows De teatro Um Feito pelo Henrique Artes A paixão De pai José E o outro Eles não vivem Sem mulheres Produzido Realizado Pela Mentes Brilhantes A produtora Da Wanda A Pedro E também A Neide Van Dune Fala-nos sobre isso Miguel Queres dizer Queres corrigir alguma coisa Quero sim Para dizer que eu conheci O senhor O nosso comandante O Nestor Gobel Faz 20 anos No teatro Crack No teatro Numa altura O Nestor O Nestor O Nestor Gobel Ele é do Horizonte É intendente Ele não é comandante Ele é portador Ele era do Horizonte É portador Da polícia Eu conheci Um grande abraço O Nestor De Luanda Ainda conheci-o lá Isso faz uns 20 anos Quer dizer Que já Correm Ao teatro Muita gente Há cerca de 20 anos Agora O que nós precisamos É de valorizar Os atores Valorizar os atores Que alguns até tiveram sorte Foram também para a televisão Como é o Luís Kifa E o mais velho Que morreu Daqui a pouco tempo Cabambiz Foram também para a televisão Então valorizando Estes senhores Na televisão Mas depois isto ficou Outrapassado Miguel Por que ficou Outrapassado Ficou Outrapassado A inserção De muitos Desses atores E a oportunidade Que eles Deixaram de ter Isso é porquê A visibilidade Isso é porquê Porque o Angulano Para ele Tudo é rápido Você tem que fazer Uma carreira de X tempo Para ficar na história Não O Angulano Quer ficar famoso Em dois dias Não pode Vamos falar Vamos falar Das peças Só para acrescentar A introdução Que tu fizeste E aquilo que disse o Miguel Há uma nova forma De se fazer Teatro em Angola E sobretudo Por estes Que eu costumo chamar Os heróis do teatro Em particular As heroínas Quem são para ti As heroínas Ou as heróis do Sem desprimor Aos que começaram Há muito tempo Horizonte de Gingambandi Caracol Estes que O Miguel Está a dizer Passam Nos pioneiros Do teatro angulano E têm feito muito O Caracol Por exemplo Grupo Julo Que continuam a fazer Com o Horizonte de Gingambandi Mas há uma nova forma De fazer teatro A Vangola Que é destas meninas A Vanda Pedro A Neide Vandunem A outra menina A Sofia Buco Que já não tem estado a produzir Meninas Meninas Que se nós olharmos Para a trajetória delas E para os anos de carreira Não são nada meninas Não estou a dizer Meninas Por começar agora Uma forma carinhosa Mas é importante Fazer entender isso Ao telespectador Elas todas também Passaram para o teatro São atrizes Todas elas São atrizes Portanto Elas estão a fazer Um teatro Com uma produção De excelência Quando tu dizes Por exemplo Que o teatro está bem Está melhor do que a música Não está Do ponto de vista Das disciplinas culturais No nosso país Eu não disse que está melhor Do que a música A disciplina Que mais expressão Tem estado a ter E que mais vai se arranjando É a música A música tem tido Mais palco Do que o teatro O teatro Tem muitas dificuldades Porque Do ponto de vista De infraestruturas Por exemplo Nós não temos Salas próprias Para o teatro É adaptável Mais fácil Fazer uma adaptação De um espetáculo Para a música Do que para um espetáculo Olha, vamos fazer aqui Vamos fazer uma breve pausa Vamos para a música Do Botão Botão vai agora Cantar para nós E depois Vamos pôr o Botão Aí no meio Está bem Só para vocês fazerem Um carinho no meio Está certo Está bem, Miguel Conhece o Botão? Esse nome eu não gosto Mas eu conheço ele Uma salva de palmas Para vocês Vina Media